FUNSA CAST, o céu é o podcast. FUNSA BETA CIDILHA, estou na plombosfera de finanças aí, tentando superar o pessoal ou não. E também tenho um e-mail, caso você queira mandar algum relato, alguma sugestão, crítica, é polsile.com. E é isso aí, minha gente, eu estou aqui com o livro Guia de Aprovação em Concursos do William Douglas. Aí eu pensei aqui, ah, vou terminar esse livro. Pelo menos não fica muito repetitivo assim, tal, 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 né? Bom, vamos acabar, temos aqui o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos tentar dar uma breve resumida aí. Capítulo 13, como aumentar o rendimento em provas e concursos? Como aumentar o rendimento em provas e concursos, meu amigo? Como você se preparar para o concurso? Aí ele divide aqui em três etapas, antes, durante e depois da prova. Né? Da desejada prova que você quer fazer, o que você quer focar e tal. Aí ele fala aqui dos primeiros passos ele tem atitude. Você tem que ter a atitude necessária, óbvio, né? Você tem que querer fazer. E treinar também. Estudando, fazendo provas e simulados, de preferência da banca que você vai fazer a prova. Aí dá algumas dicas aqui. Tenha calma e tranquilidade. O objetivo é fazer a melhor prova possível. Se passar, ótimo. Se não, aperfeiçoar-se para a próxima simplicidade e objetividade. Letra legível, palavra audível. É isso. É treino, basicamente. É aquele negócio. Não se faz para passar, mas até passar. Nossa, o que muita gente hoje em dia fala agora. O que diria o tio Evandro aí do Alphacom. E aí fala do preparo aqui da véspera. Aí fala do dia zero. Quando você decide fazer a prova. Isso aí você também não tem como você se preparar um mês antes, um, dois meses antes da prova. Aí não tem como. É concurso grande, principalmente. Tem muita concorrência. Ainda mais que o nosso querido Paulo Guedes falou que vai dar uma cortada nos concursos federais. Mas aí o tio Evandro, numa live, explicando que tem coisa que tem que cortar mesmo, né? Dos comissionados, as coisas assim. E que os serviços de atendimento com o INSS, por exemplo, vai precisar. Porque sempre aposenta a gente. Aí eu não sei. Aí depende de você. Do que você quer acreditar. Se bem que os cursos preparatórios, eles vão falar isso porque... E também é uma questão óbvia. De que precise de gente. Mas não sei. Tem também as esferas estaduais, municipais. E vamos lá. Tem a véspera, semana e mês da véspera. O que é o ideal é dar umas revisadas ao longo do tempo, né? 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 Né de novo. Ai, ai não sei o que eu faço comigo aqui. E o dia anterior. Aí ele faz aqui na véspera da prova mesmo. Ele recomenda descansar, ter o lazer, fazer uma caminhada na véspera, no dia também da prova. Quando você acordar e tal. Concentração, roupas, alimentação, material, lanche, remédio e um checklist que ele tem aqui na... Numa página aqui. Ele fez um checklist aqui pra você imprimir. E você vai ticando. Aí tem que recomendar descansar, ter um momento de lazer. Mas se quiser estudar, revisar, aí é contigo, meu cara. Cada um, cada um. Aí já separar a roupa, comer uma alimentação equilibrada. Não vai me inventar de comer feijoada. Senão você... Ou comer coisa diferente aí. E vai, no tamanho do dia da prova, você vai mijar pelo cu, como diria o outro. Aí já deixar separado o material, de acordo com o edital, bonitinho e tal. Aí tem uns remedinhos, um lanchinho da hora da prova, já deixar tudo separado. Aí chegou o dia, chegou o dia da alegria. Aí, amanhecendo, deslocamento, tal, tal, tal. É bom você esquecer essa tensão, cara. Você tem que pensar do seguinte, quando você for dormir pra acordar no dia da prova. Vou fazer o meu melhor. Se der, deu. Se não der, não deu. Aí muita gente fica com essa tensão. Ai, ai meu Deus, a prova, a prova tá chegando, não sei o quê. Aí você não dorme. Aí você acorda com sono. Vai fazer a prova com sono. E vai tomar no rabo com sono. Né? 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 Explica, amanhecendo, deslocamento. Você se planejar pra sair, pra chegar no horário. Aí chega lá, chega concentrado, focadão. É que nem no jogo. Você fica se imaginando fazendo a prova, se imaginando já no cargo. Aí você tem que respirar fundo, mentalizar, companhia, lugar e aquecimento. Ele fala aqui uns tópicos. E saber lidar com o cansaço. É por isso que você tem que dormir bem, pra você acordar bem e fazer a prova. Que fazer prova cansada é osso. Você não vai pensar. Aí os cuidados ao fazer a prova. Ler a prova com atenção. Óbvio. Você tem que ler com atenção. Administrar o tempo da prova. Você tem, por exemplo, quatro horas. Aí, por exemplo, sei lá, umas 60 questões. Dá em média quatro minutos por questão. Aí você começa fazendo das mais fáceis. Aí tem as técnicas de fazer prova. Você pode começar das mais fáceis, das mais difíceis. Aí você vai... Aí tem questão que é fácil. Você vai papum, papum. Aí você vai gerenciando esse tempo. Às vezes tem também alguma redação, assim, no meio. Aí você tem que dar uma... Uma cortada. Aí deixar tempo pra redação. E deixar um pouquinho de tempo só pra você ir no banheiro. Caso você queira ir no banheiro. Aí depois que você fizer, você tem que revisar. Duas vezes de preferência. Revisar uma vez da forma como você estudou. E na outra imaginando-se como um examinador. E aí ele fala aqui, como lidar com o branco. O branco que dá na hora da prova. O branco que dá na tua cabeça. Aí fala três brancos aqui. O branco por pânico. Ai, eu não sei. Aí o branco por programação mental inadequada. Você não se recorda. Você equivocadamente programou pra ter branco. Aquele negócio de você ler e não entender nada. Não lembrar de nada depois. E o branco por específico. Que aluno não se lembra da questão. Da resposta. Aí primeiro ele fala pra você se acalmar. Fecha os olhos, se acalma, respira fundo. Aí você fica mentalizando. Eu sei a questão. Não tendo mais branco. E ele fala, dá uma sugestão aqui. Mesmo assim, se continuar dando branco. Aí você faz assim. Você se imagina entregando a prova. Aí saindo da sala. Aí normalmente quando as pessoas fazem isso. Elas se tocam. Putz, eu devia ter colocado essa questão aqui. Essa resposta. Aí normalmente. É, às vezes dá certo. E aqui. Ele dá uma frase em resumo. Uma mnemônica aqui. Vou ler aqui pra vocês. Das preparações pra prova. Até cair foi legal. Administrei, revi e descansei. O AT de até é ter atitude e atenção. O CA de cair é ter calma e tranquilidade. O FO de foi. Ter foco. Ler de legal. É ler as instruções dos candidatos. E ler a prova com atenção. Administrei. De administrar o tempo. De administrar o que não sabe. Revi. Fazer as revisões. E descansei. Que são os intervalos. A situação. E a atitude também. E depois da prova. Você relaxa um pouco. Descansa. Aí sai o gabarito. Depois você vê o resultado. Aí se você quiser recorrer a alguma questão. Tem o prazo pra você ir atrás. Aí tem a provinha também. Normalmente eles fornecem a prova. Ou na saída. Ou depois o caderno. Nos sites das bancas. E corrija a prova. E é esse ciclo que você tem que fazer até passar. Vamos lá. Capítulo 14. Como lidar com as modalidades de provas. Tem as provas de múltipla escolha. Aí dá a sugestão óbvia aqui. Primeiro faz. Na primeira passada. Você faz as questões mais fáceis. E depois as mais difíceis. Aí se não souber. Chute com consciência. Aí ele vai explicar aqui. Em resumo. Vou fazer cada uma das matérias. Comece pelas mais fáceis. Pule as difíceis. E na segunda passada. Pense mais um pouco. E se não lembrar mesmo. Chute com consciência. É o que eu falei. Por que eu li de novo? Ah, eu tô meio. Tô meio grog aqui. Aí pra marcar o cartão de respostas. Não marque com pressa. Marca com. Tem o tempinho pra marcar o cartão. Separa uma meia hora, por exemplo. E a técnica do chute. Ah, esse aqui o povo quer saber. Tem que ter. É, pra ajudar no chute. Você tem que saber a matéria. Né, né, né. De novo. Aí tem as exceções. Que eu vou explicar aqui mais pra frente. E ele fala aqui que o chute é mais probabilidade. É, coisa estatística assim, né. Você tem que ter técnica, tem que saber a matéria. Aí tem as técnicas aqui. Uma de divergências. Que as bancas dificilmente colocam, podem colocar assuntos muito controvertidos. Assuntos fora do edital, normalmente. Pra te confundir. Estatística. A tendência é tipo... A resposta certa ser mais repetida. Ele explica aqui uma questão, por exemplo. A, B, C, D, I. Alternativa A, pão e pedra. Alternativa B, risola e pedra. Alternativa C, pão e alface. Alternativa D, pão e risola. E alternativa E, risola e algodão. Aí tende-se a colocar a resposta certa de forma repetida. Aqui no exemplo, tende a ser a resposta pão e risola. Porque são as mais repetidas. Tem a questão de semelhança. E aí que quando as duas respostas se assemelham muito, a tendência é que uma delas seja correta. Aí dá um exemplo aqui de números, né. Alternativa A, 14,5. Alternativa B, 15,7. Alternativa C, 17,5. Alternativa D, 18,5. Alternativa E, 18,7. Aí nesse caso aí, tende-se a... A resposta ser D ou E. Porque elas estão mais próximas. E... E pela repetição também na estatística anterior, tende-se a ser o 18,5. Porque o meio apareceu mais vezes. 14,5, 17,5, 18,5. Eliminação das hipóteses absurdas. Isso é óbvio. Tem questão que é muito absurdo. Você pode ir eliminando. Eliminação das genéricas. É... 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 Vamos ver aqui... Eu me embananei agora. É... É... Normalmente... É... É isso mais é questão da área do direito, né. Porque é muito enrolado. Quando você estiver em dúvida, deve eliminar as alternativas que não abram espaço para exceções. Com palavras como nunca, sempre, sem exceções, jamais. Aí a probabilidade de você acertar será maior se marcar as questões mais abertas. Aí nesse caso, ele fala que é claro que pode haver uma regra sem exceção. Aí é por isso que a gente fala. Bom saber a matéria. Para você chutar eficientemente. Aí às vezes você não lembra. Aí dá aquele lampejo quando você vê a questão. Dá aquela... Clareada na mente. E você vai e faz a questão certa. Aí tem os outros dois aqui. Que são... De menor aproveitamento. Mas também são técnicos. Uma é a letra A. Também eu vou... Também você vai colocando a letra A em todos os dois. Não, aí você acerta o quinto da prova. Só isso que eu falo para você. E a cara do cartão de resposta. Às vezes você vê o desenho, como é que está. Que nem você... Se você marcou, por exemplo, mais alternativa B, D e E, por exemplo. Tem menos A e C. Aí a probabilidade dessas B e D e E sejam A e C mesmo. Aí você vai lendo. Aí vai vendo. De acordo. E se as últimas questões, duas questões anteriores, você marcar, por exemplo, a letra B. Aí tende-se A ser uma outra letra. A próxima questão. Aí tem o estilo de prova, né? Do... Da CESP e da ESAF. O problema da CESP é que... É certo ou errado. Se você errar uma questão, você anula uma certa. É isso para evitar de ficar chutando que nem um louco. É por isso que tem que ter o conhecimento bem bom da matéria quando você for prestar a prova CESP. Você tem que entender bem o enunciado. E as questões de estilo ESAF caracterizam-se por exigir do candidato a seleção de uma única opção entre as cinco apresentadas corretas. Nesse estilo, é possível ao candidato utilizar-se do palmoso processo de exclusão. Estando-lhe não raro, apenas duas opções e cabendo-lhe também selecionar a correta ou a mais correta. Sempre na visão subjetiva da adulta banca examinadora. Eu nunca fiz prova e ESAF. CESP eu já fiz. E é isso aí, minha gente. Aí tem que ter atitude com os fiscais de prova. Você tem que respeitar os fiscais. Você tem que ser uma pessoa humilde, sim, não, de boa. Relax, sucinha, correndo nu pela praia. Capítulo 15, leitura otimizada. Aí tem isso aqui, muita gente... É... Aqueles negócios... Tem aqueles negócios de leitura dinâmica. Tem gente que é bom, que diz que é bom, mas muita gente no concurso diz que não é bom. Por quê? Você tem que reter, você tem que entender a matéria. E para entender, você tem que estar concentrado. Aí ele fala aqui da importância da leitura, da boa leitura. Valores essenciais a serem equilibrados na leitura. Captação maior ou menor de informações. Fixação maior ou menor das informações captadas. E velocidade de leitura. Aí ele fala dos vícios de leitura. Os vícios mais comuns. Ler repetindo oralmente as palavras. Aí você... A leitura fica limitada à velocidade da fala. Ler repetindo mentalmente as palavras. Quase na mesma velocidade. Quase na mesma coisa. Só que na mente. Regressão. É o constante retornar dos olhos para procurar alguma coisa. Tentar entender melhor ou apenas por vício. Se é a leitura única é até possível. Mas sempre será melhor uma leitura um pouco mais lenta. Sem ping-pong. Aí eu acompanho a metodá leitura com uma régua, caneta, lápis. Aí fala... Aí eles falam que... É a mesma velocidade da voz. É a mesma velocidade da mão. Que os olhos são muito mais rápidos que a mão. Esse que é o problema. E uma leitura superficial. Lê por cima. Aí você não vai entender mesmo. Você lê por cima. Pega uma ideiazinha ali. Aí você não entende o grosso. Você tem que entender o grosso. Aí ele fala qualidades e hábitos da leitura. Providencie o ambiente agradável. Ingresse-se em um estado mental propício. Procure as ideias principais do texto. Você pode usar aquelas canetas marca-texto. Ou sublinhar com lápis, caneta. Fazer qualquer simbologia. Identifique qual é a sua finalidade. Você identifica aquilo que você está procurando no texto. Relacione perguntas. O que você quer. Eu gostaria de se ver respondido ao final de sua leitura. Aí você tem o resumo também. Você pode fazer o resuminho. Você pode fazer em forma de árvore. Em forma de programa. Mapa mental. Em texto mesmo. E sempre revisar. Sempre revisar. Aí fala se o livro não é seu. Obviamente você não deve fazer anotações nele. Até porque você está dando a isca para o peixe. Estou brincando. Mas não é para rabiscar mesmo. Se não for seu livro. Aí está algumas dicas úteis. Dar aula sobre o assunto lido. Se você dá aula, você sabe. Tentar reescrever o texto sem olhá-lo. Mesmo que com suas palavras. Fazer um questionário sobre ele e respondê-lo. Ou pedir a alguém que faça ali as perguntas que você preparou. Se o texto ensina como fazer um pão. Faça um pão. Você cumprir na prática o que o texto ensina. E invente maneiras de trabalhar, mexer, bater com o que foi lido. De você usar no seu dia a dia. Aí você pega a matéria. Aí ele fala aqui de concentração. Aí você... Aquele negócio de ter concentração. Estar focado sempre. Pegar uma... Isso aqui... Essas dicas aqui que eu falei, né. Mais para trás. Se você estiver divagando muito, dá uma parada. Relaxa cinco minutos, depois volta. Aí capítulo 16. Como aprender com seus erros. Aprender com seus erros é importante, né. Você está... É... Tem que ter as melhores atitudes. Porque você não vai vencer sempre. Por incrível que pareça. Estou parecendo o palestrante motivacional aqui. Mas é a da vida, cara. Você vai tomar no cu muitas vezes. Aí você tem que saber lidar com essas coisas. O que é o correto é você ter a seguinte atitude. Faça o seu melhor. Persista até vencer. E não se iluda com a vitória ou com a derrota. Tratando-as como, por vezes, um capricho do destino. A qual você pode superar. O aprendizado e o esforço pessoal é que são as verdadeiras conquistas. É, você tem que saber lidar. Muitas vezes, nesse meio de concurso, eu... Fiquei muito chateado. Eu tive um concurso do Banco do Brasil que eu fiquei em uma boa colocação. Eu achei que ia ser chamado, mas não fui. Fazer o quê? Fiquei meio frustrado na época. Mas tem que seguir em frente. Fazer o quê? E também agora é bom que eu sei que eu não tenho a mentalidade de banco. De bater meta. Dessa loucura toda. Banco é loucura, meu amigo. Mas quem gosta... Aí fala aqui... No capítulo 17, como otimizar o sucesso. Esse capítulo é meio mais motivacional. Eu não vou ficar muito batendo a tecla nele aqui. Eu vou só ler... Aqui alguns resumos. Não deixe para fazer amanhã qualquer dessas três coisas. Aprender, servir e curtir. Aí eu falo... Vou só ler citação. Quer saber? Vou só ler citação aqui para você. Se você aceitar as perspectivas dos outros, especialmente as negativas, nunca há de modificar o resultado. Michael Jordan. E é isso aí. Não temos o direito de consumir felicidade sem produzi-la. De Bernard Shaw. Aí aqui há duas formas de merecer o sucesso. A primeira é trabalhar por ele. E a outra é o que você faz com ele. Aí uma palavra final. Distinga o sucesso pessoal do sucesso real. Aproveite as oportunidades que a vida lhe concede. Obter sucesso, aproveite-o. Em seguida, trace seus próprios próximos objetivos. Ame pessoas, use coisas. Nunca ao contrário. E dê sua contribuição ao próximo e à sociedade. E é isso aí, minha gente. E tudo quanto fizer, desfazeio de coração. Colossenses 3, 23. E esse aí acabou o livro. Tem a bibliografia aqui. Não vou ler por querer de bibliografia nenhuma. E eu acho que... Pelo menos já dá uma pincelada aqui. Já termina o livro. Para não ficar repetitivo depois. Mandar um abraço aí para a galera dos grupos Beta. No Facebook. Da Confraria. Do JPBFs aí. Do grupo de Sociedade Primitiva. Abraço para os podcasters amados da Esgotosfera. A Ornânia, o Wilton, o Xerox. O Vinícius lá do Gadocast. Abraço para ele também. Abraço para o Ricardinho. Está meio parado aí dos olhos abertos. Estão fechados por sinal. Abraço para o meu grupinho no Discord. Do Luquinha. Luquinha Cipher. Para o Romero. Do Womb Metal Podcast. Para o Raul. Para o David. Para o Ian. Para o Dante. Para o Felipe Souto. E é isso aí minha gente. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. E fiquem bem.